A CIDADE NO BRASIL 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 EMBOK A CIDADE NO BRASIL live A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL YA RESERV ĐIR E O que é isso? Oi! O que você está falando? Fiu! Ah... 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 Hi-m ich mind ... Unde... Du let's say... Sorry... Ah... 1... Eh... Ah... ile, um... Fazer, um processo... Es tiếng the glory, Bugs... Também mercek... Tentou esta sneeu... Um... É... É... Era extravagante... mu... áiv... Ah... Tراque Estopa Southern... Entrou情... Sextas... O que é que está acontecendo? É assim que está acontecendo. Então... O que é que está acontecendo? Você vai dar uma caminhada. Vá-la com você. Muito obrigado. Oh... Tem que estar aqui. Você está aqui hoje? Uau! Ah! Será que é uma olhada? É uma olhada muito boa! Esse olhada é uma olhada? Ah, sim. É um mini-dô-nuts. É uma obra de produtos. Oh, você pode chegar ao seu trabalho. Ah, eu acho que é um paril. É dois tipos de cinnamons e sugar. Vamos lá! Hum! É muito bom e saudável! Bem, vamos lá. Ah! Mokuren, você não pode comer duas vezes! Uma coisa é pequena. Bem, bem, se você gostaria de ser gostoso. Se você gostaria de fazer isso, Mizuki. Eu acho que você gostaria de fazer isso. Você é o Mizuki? Um pouco antes, eu recebi algumas coisas que eu gostaria de comer. Eu acho que você gostaria de fazer uma mini-colocca. Colocca e donuts. É uma coisa que você gostaria de fazer. Eu acho que o Mizuki é muito feliz. Principalmente o Suga. Eu acho que ele tem que ser usado antes. Você lembra muito isso. Eu acho que ele tinha que ser usado antes. Eu não sei. Você tem um ala de essa área. Você está tudo bem. Você não é a coisa que seja construitamente. Mas eu acho que a gente pode ter um lugar para encontrar uma chance. Eu não sei se você não tira para manter a entrada. Eu disse que o serviço antes de fazer isso. Isso é um lugar de uma cidade. Eu acho que o lugar é o bairro. O que você acha que o jogo era uma cidade de uma cidade. Você tem um lugar de uma bairro. Não é perigoso, né? Há um fogo muito pequeno, já tem um fogo muito pequeno, né? Os outros lugares estão fazendo isso, né? Bem, eu acho que você vai fazer um pequeno, então eu vou fazer um curso de ensino. Ah, espera aí, Mokuren, agora é o time de予約 para o W. Eu acho que eu acho que é muito importante, então... Tem alguma coisa? Ah, enfim... O que é isso? O que é o W? Acho que é muito feliz. Não é difícil de praticar a dança, mas... O que é que está acontecendo? Acho que se estándando como é mais fácil. Mas tem uma coisa que eu acho que é realmente difícil, mais ou menos quando eu faço isso. O que é isso? Ok, o que é isso? Mas como é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 E aí Então você não pode receber um abraço de novo, não é verdade? É um pouco complexo, mas você pode fazer o primeiro e o outro. Não é só que você pode mudar? ... ... ... ... Bem, a parte de um momento que ficou pronto é a partir da primeira e da primeira vez. A partir do que o espectáculo, a sensação de uma conversa que fica no dia, sabe? É verdade... Escolha, legal. O que a gente quer dizer, depois do que a gente quer dizer, era a partir do passado. Hummm... Legal, legal. Beleza Ah, sim. Então, eu vou voltar para a frente. Não sei se lembra, mas não sei... O que é que o pão tem dentro da noite do céu? Eu não sei se lembra, mas você veio aqui? Não... Não é perigoso... Você sabe que o pão é muito ruim, mas o pão é barato. Mas, se você gostar de fazer um jogo aqui, eu não sei dizer que o que é o que é que é o que é que é o que é o que é 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 que é que é. Por isso, eu fiz uma empresa mais uma vez que eu fiz uma empresa. Quando eu comecei, eu não sei se você não me esqueça de fazer um pouco. O? O que é? O que é? Zaku O que é isso? O que é isso? É claro que você conhece com vocês Mas é isso que você acha Mas, é que eu acho que é um grande grande É que eu acho que você não conhece O que é isso? É um grande grande O que é isso? Como se torne a um lugar, como se torne a um lugar, como se torne a um lugar. A partir de que eu quero ver a sua empresa, a partir de que eu quero ver a sua empresa. Mas, honestamente, se eu falo, se não tem alguma coisa sobre a minha lembrança, eu quero saber com a minha esperança. É assim... Mas, o que eu achei que eu pensei, é que não é tão difícil de imaginar. Mizuki é que estava sentindo muito profundidade em este lugar. Mas você também? Sim, eu acho que é isso. O que você acha é que eu acho. Obrigado. Então... O que é que eu vou fazer? Se você não consegue ver a terra na quadra. Se você não consegue ver a terra? K, é muito bom. Você está aqui? É sim. Então, o que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Pode ser que... O que é isso? É isso aí! O que é isso? Nossa, você está um negócio aí O que é isso? Vamos ver o que é o que é isso? Vamos na primeira mão Vá, 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 loja, cara Ah, o que é isso? É isso que eu sou, não sei, é isso que eu vou fazer Dato ou não? Não, não é assim, não é necessário Estou cedo, cara, não é necessário Não é tão rápido, não é isso, oi Hum, não é que você tem que ver Não é assim que você não sabe Que você não sabe Não é assim que você tem É assim, sim É isso aí Eu pensei que era um item de rar, mas... O que é que... Para ir à aquela empresa? Você vai para o meu irmão? Vou para o meu irmão? Uau, é um problema... Não, não... Eu não vou fazer isso... Oi? Oi! O que é isso? O que você está fazendo? O que é isso? Eu estou com certeza. Agora, eu estou privado. O que você está fazendo? Então... Ficou-se. Eu acho que é um problema. Eu não sei se encontrar. Eu não sei se encontrar antes, mas... Eu estou com certeza. E aí E aí Fui no comece do que se sente na minha capacidade de zero Com licença, o teu bebê é para a sua casa Legenda Adriana Zanotto